990 milhões de reais. Este é o futuramento estimado pelos lojistas no Liquida Porto Alegre. A promoção começa na próxima segunda-feira e se estende até o dia 4 de março. A previsão da CDL é de um aumento de 10% nas vendas em relação à edição do ano passado. Os lojistas apostam neste crescimento porque nos últimos dois meses o movimento do comércio foi abaixo do esperado. Conseguiu superar a inflação em dezembro e em janeiro a gente ficou para e passo com a inflação. Como o lojista sempre acredita num crescimento e sempre compra pensando nesse crescimento, isso significa que a gente tem um excedente de estoque para administrar. O acúmulo de produtos no estoque deverá proporcionar descontos mais altos que podem chegar a até 70%. 9 mil pontos de venda vão estar envolvidos com a promoção na capital gaúcha. Com o mês de fevereiro, suplantando praticamente todos os meses em termos de venda, só perdendo para o mês de dezembro, o que mostra que o mês de fevereiro se tornou extremamente satisfatório com geração de emprego, geração de venda, arrecadação de tributos para a cidade e muitos benefícios para a população como um todo. De olho nas ofertas, este funcionário público veio conferir os preços seis dias antes do Liquida. Para recém, estou chegando aqui, estou olhando para fazer uma pesquisa aqui para ver como é que é o Liquida Porto Alegre, se está bom mesmo. Eu sempre aproveito esse tempo. Já a professora Rosilene e o pedreiro José estão economizando na expectativa de fazer bons negócios na semana que vem. A gente sempre dá uma economizada para comprar nessa época, é mais barato, né? Sim, a gente já programa, sempre já está programado para fazer, vai já dar uma controlada no bolso antes para chegar ao Liquida Porto Alegre e a gente está mais em condições de adquirir alguma coisa. O gerente desta loja está otimista e espera confirmar a previsão de boas vendas no Liquida Porto Alegre. Como a gente tem uma grande história nisso, de filas, promoções, a gente está com uma expectativa muito grande para um crescimento de até 10% em relação ao ano passado. Os contos vão até 50%, sejam eles de mostruário ou lacrados. A nossa grande expectativa é vender esses produtos lacrados porque são, principalmente, bastante especiais. E o Liquida Tchê, promovido pela Federação das CDLs, começa amanhã em 75 mil lojas do estado. A previsão é de um aumento de 7% nas vendas. O Rio Grande do Sul teve hoje o dia mais quente do ano. Às 3 horas da tarde, a temperatura chegou aos 39,4 graus em São Gabriel, na campanha. O consumo de energia teve um novo recorde, 5.765 megawatts. E o calor segue predominando. Confira nos mapas. Na quarta-feira, a massa de ar seco mantém o tempo aberto. O sol brilha forte na maioria das regiões. Apenas na fronteira oeste podem ocorrer pancadas de chuva, acompanhadas de ventos fortes e granizo. As temperaturas seguem altas em todo o Rio Grande do Sul. Na região metropolitana, pode fazer 41 graus. Na capital, tempo ensolarado ao longo do dia e muito calor, máxima de 38 graus. No litoral norte, sol entre poucas nuvens ao longo do dia, 28 graus em Osório. Na quinta, ainda são esperadas pancadas de chuva entre a fronteira oeste e a região da campanha. No restante do estado, o tempo segue seco. A merenda escolar ajuda a diminuir a evasão dos alunos. Em Canoas, as 265 cozinheiras da rede pública municipal tiveram o primeiro encontro do ano na capacitação profissional. As cozinheiras da Escola Rio de Janeiro foram responsáveis por organizar o lanche das mais de 200 colegas que esperavam no auditório. Entre elas, Gilda, que trabalha desde os 18 anos na cozinha. Ela conta que a capacitação promovida pela prefeitura ajudou no crescimento profissional. A gente vai se aprimorando, tem coisas novas que aparecem. Os encontros são realizados três vezes ao ano desde 2009, quando a prefeitura municipal se tornou responsável pela alimentação dos estudantes. Cada treinamento conta com a participação de uma nutricionista que passa orientações fundamentais para as cozinheiras. Principalmente alertas sobre a higiene, a higiene delas, para que se tenha uma alimentação dentro adequada, para que se não tenha nenhum problema de toxinfecção, nenhuma contaminação, que seja uma alimentação saudável e segura para as crianças. Demonstra a preocupação dos encarregados sobre o nosso trabalho e incentivar a gente a começar um ano bem motivado. É uma motivação para a gente que está começando o ano um empurrãozinho a mais. As lições do encontro vão beneficiar os 30 mil alunos das 73 escolas municipais de Canoas. Trouxe uma maior permanência do aluno dentro das nossas escolas, isso quer dizer diminuiu a evasão. Então, por que não levar tão a sério e qualificar esse trabalho da educação que a alimentação vem em conjunto? Uma boa alimentação, ela determina um bom elevado nível de aprendizagem. Aprendizagem e lazer é o que os veranistas do Litoral Norte vão encontrar no Museu de Ciências Naturais do Seclimar, vinculado ao Instituto de Biosciências da URGS. Localizado em Embé, o Seclimar é um centro de estudos da Costa Marinha. O órgão pertence ao Instituto de Biosciências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e todo ano atrai milhares de turistas e curiosos que vêm conhecer a rica fauna e flora presentes no litoral gaúcho. Este ano, o Seclimar oferece como atração uma exposição de dinossauros e outros animais pré-históricos aos seus visitantes. Por ser um assunto bem interessante, que as crianças gostam, então ela tem feito bastante sucesso, vamos dizer assim. As réplicas são muito legais, tem os textos explicativos, então tem todo esse apelo para as crianças virem visitar. Além de outras coisas que a gente pode encontrar aqui no museu, que agrada tanto o público desde crianças até adultos e idosos também. O museu oferece outras atrações, como aquários que mostram várias espécies de peixes e animais de água salgada e de água doce. Exposição de animais empalhados que exibe ao grande público a riqueza das espécies que habitam a região costeira gaúcha. A gente trabalha bastante com isso, para tentar mostrar para as pessoas que muitas vezes vêm para o litoral e acham que o mar é sujo, que não tem nada, e não sabem os animais que ocorrem aqui, tanto no mar quanto na zona de mata que a gente tem aqui bem perto. Então acabam desconhecendo e por isso não tratam de um jeito certo o ambiente onde elas vivem. Este é o centro de reabilitação do Seclimar. O local funciona como uma espécie de hospital, não apenas para espécies marinhas, mas também para animais silvestres. Uma das atrações do centro de reabilitação é um leão marinho, apelidado carinhosamente de gordo. O mamífero está no Seclimar há nove anos. Gordo pesa quase 300 quilos e se alimenta de 20 quilos de peixe por dia e pode viver cativo por até 30 anos. O animal não pode ser devolvido ao mar, porque tem apenas 5% da visão. O leão marinho foi encontrado em Rio Grande, fora da água, durante o período de busca de alimento. E as pessoas acharam que ele estava ferido e trouxeram até o centro de reabilitação sem necessidade. As pessoas, por não conhecerem essa vida, esse hábito de vida deles, de ficar bastante tempo fora da água, as pessoas às vezes atrapalham em vez de ajudar. Então elas pegam os animais da beira da praia e trazem para o centro de reabilitação. O que está errado. Na verdade, o certo seria os profissionais irem lá averiguar se o animal tem, mesmo porque ir para o centro de reabilitação, que foi o que aconteceu com o gordo. Ele foi trazido para cá sem necessidade e a gente tentou reintroduzi-lo ao ambiente várias vezes e ele não voltou. Por isso que a gente resolveu mantê-lo cativo aqui, para tentar conscientizar as pessoas para não trazerem sem os devidos cuidados. Nas três primeiras semanas de janeiro, o museu já recebeu 2 mil visitantes, com uma média de 120 pessoas por dia. A expectativa é de que cerca de 3 mil pessoas passem pelo seglimar até o final do veraneio. É um lazer, é cultura, né? E é o que a gente precisa, né? Todo mundo tem que vir prestigiar isso aqui, porque é muito bom, muito importante. Não é só vir para a praia também, ver a cultura também, né? O que tem embaixo do mar. A visitação acontece de terça a domingo, das três da tarde às sete da noite. A entrada custa três reais. Crianças e idosos não pagam. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você. A gente fica por aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto